Antes de continuarmos com esse vídeo, eu queria dar uma dica muito interessante para você que quer fazer uma graninha extra utilizando apenas o seu celular ou o seu computador. Então eu vou te apresentar a Binomo. Mas agora você deve estar se perguntando, Grazi, o que é a Binomo? Senta aí que eu vou te explicar. A Binomo é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos, onde através da análise do gráfico você vai ver se ele tende a subir ou a descer. E lembrando vocês que existe o risco de perda de capital, tá gente? A Binomo é um aplicativo muito simples de se usar para realizar transações. O saque é feito num período de minutos, é 3 dias, direto para sua conta bancária ou para sua carteira digital PayPal. Para mostrar para vocês como que funciona de verdade, eu farei uma transação aqui na minha conta real. Vamos lá que vocês vão ver. Galera, eu estou aqui na minha conta real e vou fazer um investimento de 400 reais para vocês verem como é simples de usar. Vou investir para cima, vamos lá. Pronto, lucrei 740. E se você não sabe como utilizar a plataforma e não quer sair investindo o seu dinheiro sem consciência, a Binomo tem a solução. Clicando no link que está aqui na descrição e fazendo o seu cadastro na plataforma, você recebe uma conta demo com 4 mil para treinar com dinheiro fictíssimo, onde você pode estudar bastante antes de começar a investir realmente. E não é só isso, usando o meu cupom você duplicará o seu primeiro depósito. Então, por exemplo, se o seu primeiro depósito for de 40, que é o mínimo, você receberá 80. Se o seu primeiro depósito for 100, você receberá 200 e assim sucessivamente. Eu já sou um binomista. E você? E aí, gente? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E é o seguinte, o que acontece, Grazi? É a primeira vez que eu estou dirigindo sozinha. Tipo, só está eu e a Charlotte aqui. Eu estou levando ela no day carry dela, né? E eu estou gravando essa experiência para vocês, porque... Porque é uma coisa muito importante para mim e vamos ver como que eu vou me sair. Tipo assim, eu já saí sozinha com o carro, mas era noite, estava tranquilo. Enfim... E agora é a segunda vez que eu estou saindo mesmo de dia, com trânsito, vou estacionar e tudo mais. Então é isso, acompanhem aí, tá? Até agora deu tudo certo, né? Andei acho que um quilômetro ali, deu tudo certo, então eu estou confiante. Acabei de parar no semáforo e o sinal estava laranja, né? E aí, que eu não sei, mas eu fico com uma paranoia na minha cabeça de que a pessoa atrás vai ficar brava comigo porque eu parei no sinal laranja, né? Uai, estou seguindo a lei, meu filho, estou seguindo a lei. Sinal laranja é atenção, então para mim ter atenção eu tenho que parar e ficar quietinha. Só aí quando for autorizada. Tô chegando, tchurin. Oxe, passei. Passei do lugar, gente. E agora? As creusas do céu, passei do lugar. Puta merda. E agora? O que eu vou fazer? Vou ter que fazer o retorno. Tem duas clínicas, né? Uma do lado da outra. E aí eu prestei atenção na outra clínica. Puta que me partiu. Gente, cheguei em casa e eu não gravei para vocês quando eu cheguei lá porque vocês viram que eu passei da entrada primeiro. Aí eu fui para outra rua, estacionei o carro. Estacionei assim, né? Estacionei o carro, coloquei no Waze e fui de novo. Só que aí eu fiquei com receio na hora de entrar para estacionar. Porque eu lembro do Gabriel estacionando e ele faz uma curva direita e entra. Aí tinha gente atrás de mim. O que eu fiz, gente? Fui parar. Fui parando. Levei buzinada. Eu embiquei o carro assim, embiquei o carro na calçada. Meu, peguei a Charlotte num pulo. Coloquei ela lá dentro. Falei, ó menina, você parei o carro errado ali. Por isso que eu estou indo rápido. Fui. Aí na hora de voltar deu tudo certo. Mas olha, levei buzinada. Fiquei nervosa. Com vontade de chorar. Parar o carro, ligar para o Gabriel e ir lá buscar. Mas deu tudo certo. É, família, né? Estou aparecendo aqui a primeira vez. Então, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E quero falar que eu estou muito orgulhoso, certo? Da Graziele. Porque eu estou orgulhoso. Mesmo com as buzinadas e tudo mais. Ela falou que pensou em parar o carro e chamar Uber para mim. Mas ela não fez isso, entendeu? Então, ela foi, assumiu a bronca lá. Pilotou o carro, certo? Mesmo errando. É errando o que você aprende. Então, é isso. Estou muito orgulhoso. É assim que você vai aprender. Ai, gente. Fala para mim. Conta aqui nos comentários. A primeira vez de vocês dirigindo sozinha. Por favor. O relato de vocês vai me ajudar muito. Tipo assim. Se já aconteceu isso com vocês. Ai, Graziele. Já levei buzinada? Já fiz isso? Conta para a gente conversar. Bater um papo aqui nos comentários. Porque, olha. Acho que foi 40 minutos que eu levei. Mais ou menos. E para mim parece três dias. Cinco dias. Parece uma eternidade, sabe? Eu não vi a hora de chegar em casa. Galera, agora já são quatro horas da tarde. Meus nenéns estão aqui dormindo. Deu horário de buscar a Charlotte. Jatinha. Já já vai buscar a Lulu. Não gravamos agora a tarde para vocês. Né, amor? Porque aconteceu algumas coisas que a gente está resolvendo no off aqui. Mas quando resolvermos... Estou resolvendo, né, família? Vamos voltar a falar com vocês, tá? É isso, né? A gente não quer deixar vocês preocupados, né, família? Não adianta a gente vir aqui e sair falando o nome de coisa. Contando tudo para vocês. Sendo que ainda estão sendo resolvidos demais. Então não precisa ficar preocupados, tá bom? Então quando você resolver a gente volta falando... Mas nosso dia continua. Vamos buscar nossas duas princesas agora. E aí vocês vão acompanhando aí, beleza? Bora, família. Beleza, Creuza? Vamos pegar a princesa na escola. E eu não sei se eu já falei. Eu mostrei aqui no canal que esse é um dos nossos cantinhos favoritos para comer, gente. Aqui é um trailer que pode te falar, amor? É um trailerzinho de espetinho. E olha que delícia isso daqui, galera. O espaço é muito legal, ó. Fica debaixo de árvores. Tá vendo? É bem fresquinho aqui. E sempre que temos oportunidade a gente vem para cá comer. As crianças amam. Ai, é muito gostoso. Olha, o meu de coração e o neném pedindo suco. E eles estão ali, ó. Rebolando queijo. Tô indo levar o Pedrinho no pronto-socorro. Acho que eu comentei no Instagram. Talvez eu não tenha comentado aqui com vocês. Hoje é o terceiro dia que ele tá com febre. Tá amuadinho no cantinho dele, quietinho. De sintoma assim é só a febre mesmo, né? E aí que eu dou remédio e não passa. E como hoje é o terceiro dia de febre, eu vou levar ele. E se vocês pararem para reparar, eu quase não gravei meu dia. Porque, caramba, muita coisa acontecerá ao mesmo tempo. E hoje não foi um dia muito legal por aqui. O dia foi cheio, mas não foi cheio de coisas boas. Mas amém, né, gente? Nem todos os dias vão ser bons. Mas é aquilo que eu sempre digo. Deus na frente a gente consegue passar por essas batalhas, né? É isso. Tô indo levar ele lá. O papai tá fazendo janta já. Vai ficar com a Lulu. Vai ficar com o Miguel. E aí eu vou lá com o Pedrinho. Vou atualizando vocês. Vou falando com vocês por esse vídeo, tá? Esse gordinho aqui, esse gordinho aqui, vocês não estão entendendo não. Ele tá ligado nos 380. Olha isso. Olha isso. Ai, Miguel. E aí, Miguel, vai tomar banho agora? Vai, sim. Vai tomar banho? Não? Vai jantar? Vai comer? Miguel, você vai dar trabalho pro papai, Miguel? Você vai dar trabalho pro seu pai? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês a jantinha que o Gabriel tá fazendo, tá? Deixa eu pegar só o documento do Pedrinho. E a jantinha de hoje é o quê que você tá fazendo aqui? Iscas de frango, mas não, iscas de frango com batata, né? Com um temperinho especial aí da casa. Tempera barcarroco. Que delícia. Oi. O papai tá fazendo comida comigo aqui. Quando a gente voltar, a gente vai jantar. Essa jantinha que vai tá uma delícia pelo jeito, hein? O cara tá muito bom. O arroz já está pronto. Tá soltinho. Olha. Tá soltinho. Tá mesmo. Aí, vou fazer uma saladinha de tomate. Senti um cheirinho fedido, sabe? Eu acho que alguém fez cocô. E aí, eu não trouxe fralda. E aí, eu não trouxe lenço. Ainda bem que tem uma farmácia aqui perto do hospital. Eu já tô chegando. Só parei na farmácia mesmo pra comprar a fralda e o lenço, né? Pra caso ele tiver... Na verdade, eu vou conferir aqui. Ver se ele fez mesmo. Pra deixar no carro, né? Filho, deixa eu ver. Você fez cocô, Pedrinho? Não? Vamos ver, então. Não fez, galera. Não sei de onde surgiu esse cheirinho ruim. Senti um cheirinho de cocô, mas segue o bairro. Vamos seguir lá pro hospital. Não sei de onde surgiu esse cheirinho de cocô, mas segue o bairro. Passei com a doutora. Nossa, gente. A doutora. A doutora. A doutora. A doutora tirou depois de alguns minutos da dipirona, né? Que ele tomou a dipirona no bumbum. Aí ela veio e mediu. A doutora tirou a febrinha dele de novo depois de alguns minutos, só que ainda não abaixou. A doutora tirou. A gente tá aqui aguardando ainda. Vimos pro quartinho aqui, olha. Estamos aqui com outras mamães esperando, né filho? Estamos aguardando aqui. Bom gente, colocaram a sonda nele Coletaram xixi E agora eu tô esperando o resultado dos exames Tanto exame de sangue Na verdade o exame de sangue já ficou pronto Tô esperando o resultado do exame de urina Gente, agora são 3 e pouco da manhã Vou ver se é artigo, o horário aqui pra vocês Parei na farmácia Pra quê? Pra pegar o antibiótico Gente, o Pedrinho tá com dengue E um pouquinho de infecção de urina E é muito repouso Hidratação, água de coco Mamá, água Gatorade É isso, mas ele vai ficar bem Em nome de Jesus ele vai ficar bem Eu vou cuidar e ele vai ficar bem Eu já passei aqui na farmácia Pra pegar o antibiótico Que a doutora receitou Porque ele tá com um pouquinho de infecção de urina também E é isso Vamos lá, companheiro Gente, cheguei em casa Tô comendo Que horas são? 3 e 20, né? Passei na farmácia Peguei o antibiótico E aí o Gabriel fez janta, né? Janta que eu mostrei pra vocês Tô aqui comendo E o coração tá muito apertado Nossa, gente Eu vou me dedicar 100% pra ele Já já ele tá bem A Luiz e o Miguel tão ótimos, né? Até porque dengue ela não transmite É caudada pela picada do mosquito Gravei o Miguel aí ligado Uns 380 pra vocês Então eu vou voltar totalmente a minha atenção pro Pedrinho E é isso Galera, vai ficar tudo bem Orem por ele Orem por nós Vocês vão estar me ajudando muito, tá? É isso Vou mostrar pra vocês o meu prato, gente Pensa num pratinho pequenininho O prato da mãe que tá sem comer Há mais de 4 horas Mais de 4 horas, gente Vou mostrar o Pedrinho aqui pra vocês Miguelzinho capotou E ele tá aqui, ó Né? Meu amorzinho Tá cansado Vai dormir Mas eu tudo certo Descobriram o que ele tinha Agora a gente vai cuidar E minha princesa tá aqui dormindo também Fala, vai ficar tudo bem Pessoal Orem por mim Que vai ficar tudo certo Papai do céu já tá cuidando Já colocou a mão E o Gabriel tá aqui acordado também Tava me esperando chegar E tá juntando agora também Meu amorzinho acordou Pedindo o que? O que você falou pra mamãe? Quer dormir na cama da mamãe Quer dormir na cama da mamãe, galera? Vamos pra cama da mamãe Mamãe só vai tomar um banho rapidinho E a gente vai estar na cama da mamãe, né, Lulu? Vai dormir com a mamãe hoje? E esse carinha aqui também tá com sono Meu amor, vai ficar tudo bem Galera, eu já vou encerrando o vídeo E o Gabriel aqui E é isso Tá? Vai dar tudo certo Orem por nós Vou cuidar 100% dele Ele vai ficar bem Vou cuidar dele e ele vai ficar bem Tá bom, gente? Beijo Fiquem com Deus Amo vocês Tchau Até o próximo vídeo Tchau